Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-376, região de Marialva. Um Santana bateu no rodado de um caminhão que fazia conversão na pista para sair de uma empresa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro deixou uma frenagem de 35 metros na pista. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.